Térgico mais uma vez, gravando um vídeo aqui pra vocês, beleza pessoal, tá tranquilo também, sendo muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, yeah, mutfucka! E é isso aí galera, é mais um episódio aqui da nossa série do Fala Chico, é nossa série, não sei se é sério, é um vlog, o vlog Fala Chico tá aqui mais uma vez, e mano, calma aí que eu tenho que ficar aqui por causa do cenário, né, cenário lindo e maravilhoso, Eu já gravei o vídeo, tá ligado? Eu já gravei o mesmo vídeo, Sony Vegas, viado, ele não, ele tá travando os vídeos, eu não sei nem se isso aqui vai funcionar dessa vez, Sony Vegas, por mês eu vou ser E mano, se não der certo dessa vez eu vou me matar, entendeu? Daí vai ser meio louco, não vai ter mais Chico Games Bell, avião passando aqui, filha da mãe E também, ontem foi o meu aniversário, dia 24 de agosto, não sei se eu tô postando esse vídeo no dia 25, muito provavelmente sim, mas ontem foi o meu aniversário, se você tá vendo isso no dia 25, dia 24 de agosto foi o meu aniversário, ponto Dia 24 de agosto foi o meu aniversário, e também é aniversário de muitas pessoas que eu conheço, tá ligado? Muitas pessoas mesmo, tá ligado? E pessoas famosas também, como o filho do Neymar, já é famoso já, né? O cara, é, The Nilsson Show, ixi mano, nossa mano, muita gente, tá ligado? Dia 24 de agosto nasceram as melhores pessoas do mundo, obrigado E eu fiz minha festa de aniversário, então por isso que o tema de hoje é festa de aniversário Eu vou falar aqui pra vocês como que é uma festa de aniversário, como é que rolou minha festa, mais ou menos, então vamos lá É, eu fiz uma festa de aniversário aqui na minha casa mesmo, e eu não pude convidar todas as pessoas que eu queria, tipo, pessoas que eu conheço Até porque senão ia ficar muita pessoa aqui em casa e tal, né mano, ia ficar muito lotado de gente Mas eu chamei só o pessoal que eu considero mais próximo, as pessoas que eu considero mais E se você tá olhando pra minha teta de novo nesse vídeo, eu vou encher você de porrada Você vai tá vendo aí, é, e mais passando aí de como tava minha festa, o pessoal tava jogando FIFA, tava jogando bastante coisa Mas foi meio complicado, porque você convida as pessoas, é, você não sabe se a maioria vai vir, se você fica meio com medo, né Eu marquei com o pessoal, acho que era umas 11h30, o pessoal só pôde vir depois da uma e tal Eu fiquei meio preocupado se as pessoas iam vir mesmo, é, se ia vir, não ia vir, sei lá, né, muitos compromissos que as pessoas estavam tendo E eu tava meio que com medo de não vir muita gente, mas pelo menos ia ter uma galera aqui comigo já, um pessoal que já dormia aqui em casa Bom, essas pessoas já estavam aqui, né, mas eu pensei que mais pessoas não iam dar pra vir Mas quando foi chegando, é, o passar do tempo assim, foi chegando mais pessoas Eu acho que isso é o friozinho na barriga de festa de aniversário, se vai vir pessoas que você queria ou não, tá ligado Pessoas que, é, você convidou, você não sabe se essa pessoa vai vir e tal É, então, esse que é o friozinho na barriga da festa de aniversário, além do planejamento Porque planejamento também é outra coisa que é tenso Porque você tem que pensar, ó, por exemplo, eu tô pensando no meu aniversário já desde, das férias Então, é, eu tinha que ver quantas pessoas eu ia chamar, é, o que que eu ia fazer, né Porque minha mãe fez a festa de aniversário dela também, nas férias E foi, tipo, meio que balada e tal Então, meio que custou um pouco mais do que a gente tava querendo Mas isso não tem problema, porque minha mãe nunca teve uma festa daquela Tipo, bastante gente e tal, que dava pra convidar bastante gente Então, isso eu considero normal, porque ela merecia mesmo Minha mãe merecia uma festa de aniversário da aula Mas, meu pai e minha mãe não queriam deixar minha festa de aniversário passar em branco Então, é, eu queria chamar meus amigos Mas, mesmo assim, eu tava querendo passar o dia com a minha família também Então, eu tive que chamar um número razoável de pessoas, é, meus amigos E também chamar, é, os meus parentes mais próximos Aqueles que ficam mais comigo no meu dia a dia E que não ia dar pra chamar todo mundo da minha família Senão eu ia lotar o barulho e que também não ia dar a muita gente, né Então, eu já vinha planejando quem que eu ia chamar faz um tempo Quanto de carne cada um poderia consumir Quanto de refrigerante tinha que fazer E quando foi chegando o dia, tá ligado? Eu fiquei mais ansioso ainda, porque tava chegando o dia E você não sabe se vai dar tudo certo Você não sabe se o quilo que você vai fazer vai dar certo ou não Você fica meio em dúvida E, no final, você acaba percebendo que deu tudo certo E isso foi o que aconteceu no meu aniversário Mas, o planejamento é a base pra tudo Tipo, primeiro ver os convidados, você pensa o que você vai fazer com os convidados Quantas pessoas você vai chamar, depois o planejamento vem Pra você ver quantas pessoas vão vir e o que você vai fazer no seu aniversário, tá ligado? E aí as pessoas vão chegando e você vê que as pessoas ficam meio com vergonha Que elas não trouxeram o presente e tal Fala, não, não tenho que comprar presente, tá ligado? Mas eu nunca, nunca liguei pra presente Se você for um amigo de verdade Você simplesmente ter vindo na minha festa Isso é o mais importante Tipo, esse é a base, tá ligado? Você não precisa trazer o presente pra mim Você vindo aqui, estando parte aqui da minha festa Fazendo parte aqui da minha festa Então, isso é legal, tá ligado? Eu acho que vocês também devem pensar isso, né? Não pode só pensar no presente Tem que pensar nos seus amigos, tá ligado? O que vocês vão passar no dia É isso que é o mais importante Ter algum tipo que apagando essa aposta Eu acho que o presente é uma forma de lembrança e tal Mas se a pessoa não trouxe o presente e ela fazer uma coisa engraçada Fazer você dar risada É claro que você vai lembrar dela também, tá ligado? Então, isso é muito legal Por isso que eu curto muito a festa de aniversário Porque ficam umas lembranças muito boas Eu dei muita risada, tá ligado? Todas as festas de aniversário eu dou risada Mesmo quando não é minha festa de aniversário Mas, nossa velho Você dá risada, é muita coisa que acontece O pessoal é muito beza, tá ligado? Começa a zoar tudo e tudo mais Principalmente na hora do com quem será Que meus amigos sempre zoam comigo E falam que eu tenho 25 mulheres Porque eu não posso chegar a conversar com uma menina Que eu já tô querendo ficar com ela, né? Valeu aí, seus putos E na hora do meu com quem será Tipo, umas pessoas falaram o nome de uma Outras pessoas falaram de outra E eles ficam quietos E é isso aí, mano Essa é a alegria de viver Sem contar que na hora do parabéns Eles cantaram muitos parabéns, tá ligado? Foram parabéns, parabéns, parabéns Aí eu cortando o primeiro pedaço de bolo Eu tava cantando parabéns ainda Depois eu fui fazer o discurso Vocês não deixaram ver esses caras falando parabéns Aí eu não sei o que eu falei lá uma hora Não, não, parabéns, viu? Que meus caras Parabéns, calada Então, tipo, foi 300 parabéns Em um só aniversário, tá ligado? Meus vizinhos não sei o que eles Pensavam que tava acontecendo, tá ligado? E eu também dividi meu aniversário com a Isa Que é a minha melhor amiga, tá ligado? Ela sempre tá comigo lá na escola e tal A gente sempre conversa E ela faz o aniversário no mesmo dia que eu Dia 24 de agosto também E eu dividi lá Não dividi, mas, pô Ela fez parte da minha festa de aniversário Como se fosse dela também, tá ligado? Meus amigos Que são amigos dela também E todo mundo Lembrou que o aniversário também é dela, tá ligado? Não é só porque tá na minha casa Que o aniversário é meu Eu queria que fosse também o aniversário dela Porque Os dois fazem aniversário no mesmo dia E tem os mesmos amigos Então, nada melhor do que fazer Como se fosse duas festas de aniversário, tá ligado? Então, foi muito legal Curti pra caramba de ter todo mundo aqui Todos os meus amigos Meus melhores amigos que estavam aqui Festa de aniversário é assim, cara Festa de aniversário você fica loucão É engraçado pra caramba Galera zoando você Mesmo as pessoas que não trazem presente, tá ligado? Você não precisa de presente Você precisa só da pessoa estar aqui E se você não vem na minha festa de aniversário Você vai se ferrar Não, brincadeira As pessoas, às vezes, têm muito compromisso E não dá pra ela vir pra festa de aniversário Você tem que entender isso também, tá ligado? Mas só da pessoa te ligar Ou mandar alguma mensagem Falando parabéns pra você E tudo mais Acho que isso já é legal Porque a pessoa, pelo menos, lembra de você E quando você é convidado pra uma festa Que não vai dar pra você ir Pelo menos você tem que ficar feliz também Que você foi convidado pra festa A pessoa te considera um amigo legal Ou não Não, mas é sério agora Falando sério agora A pessoa, se ela te chamou Ela te considera amiga Ela quer que você esteja lá no dia dela No dia do aniversário dela Então, você tem que ser considerado Você tem que levar tudo em consideração isso E é isso que eu achei muito show Meus amigos estavam aqui Zoaram pra caramba Todo mundo, tá ligado? Todo mundo se zoou Teve FIFA A galera pulando As piscinas jogando água Pra tudo quanto é lado E... Nossa, velho Foi uma doideira isso aqui, meus jovens Nossa, velho E foi muito louco Eu curti muito Todo mundo que esteve aqui Todo mundo que veio Foi muito louco Não só os presentes Que vocês vão ver aí No final do vídeo agora É, eu vou mostrar os presentes Mas... É, só de ter a galera toda aqui reunida Foi muito louco E com certeza vai ser um dos aniversários Que eu nunca mais... Que eu nunca vou esquecer E isso que eu acho da hora Tem pessoa que não faz Fez de aniversário Que fala Ah, mas depois do aniversário acabou Tá ligado? Ninguém vai lembrar mais Claro que não, velho É muita coisa que acontece Num dia só Quando a galera tá reunida Então, essas coisas que são engraçadas Tá ligado? Você lembrar Naquele dia Se alguém caiu Tá ligado? Alguém, sei lá Quebrou o crânio Quebrou a perna Que louco, né, velho Lembrar isso Como se fosse uma coisa De puta comédia Mas é legal É legal Fez de aniversário Então Se você puder fazer uma festa de aniversário Faça, mano Que você não vai se arrepender E sempre que você for convidado Pra uma festa de aniversário Também vá pra festa de aniversário Que é muito louco, velho Muito louco Esse momento de festa Tá ligado? Essas coisas são muito legais Eu curti pra caramba Meu aniversário E... O mais difícil Eu acho que é sempre planejar O aniversário e tal Mas é muito louco Muito show de bola, mesmo Então se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar em gostei Aqui embaixo Se inscrever no canal Se você é novo Adicionar os vídeos aos favoritos Coloca aí sugestões Nos comentários Tá ligado? No próximo vídeo aí Do Fala Chico O que vocês querem que eu comente Fica aí com Os presentes que eu ganhei Tá ligado? Fica aí com tudo aí, mano Que eu vou voltar aí Com mais gameplays Essa semana E vamos ver o que tem Aqui nessa semana Doideira, mano Tá louco? Joe Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiros, problemas Invejas, duro De fama Nego drama Tudo que eu ganhei Todas as maravilhas O Japa Me deu Esse aqui Tricolor Paulista Minha amiga Me deu aqui Uma camisa de São Paulo Maravilhosa O que eu ganhei Da minha tia Olha só Sunga Da Adidas Que é o bagulhete Da Adidas Não é? Um short Então agora Eu vou ir pra academia Mais homenzinho Agora eu tenho Um short decente Aí eu ganhei Dois pijamas Um da Minha tia Outra tia, né? No caso Porra Tô desfocando O bagulho aqui Beleza Esse aqui também E esse aqui foi Da minha Outra tia Só tenho tia aqui Na minha família Tem esse aqui também Tem esse aqui também Esse short Esse aqui foi o Japa que me deu também Ele me deu O bagulho de São Paulo E uma regata Deixa eu conseguir pegar aqui É uma regata Não deu pra vocês verem Muito bem Aqui eu ganhei da minha vizinha Dá um ligue dela Um bagulho de cacau show Pá Que eu sou o gordo Né? Mas aqui eu ganhei Da minha outra amiga Copo de gel Do São Paulo FC São Paulo Futebol Clube Vou tomar uma cervejinha Colocar no congelador Mano Na hora de congelar Esse aqui, cara Ele fica Mano, perfeito Maravilhoso It's a thousand yous It's only one of me I'm trippin' I'm caught up in the moment Right Cause it's Louis Vuitton Dain night So we gon' do Everything The kind Like Heard They do anything For